Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Dinheiro pra caralho? Vasco vira piada após a 777 não conseguir pagar por Paulinho. Paulo Brax afirmou que Paulinho está fora do orçamento da 777 para as contratações do Vasco da Gama. Após uma série de reuniões com integrantes da 777 partners na Europa, Paulo Brax retornou ao Brasil na semana passada e marcou uma entrevista para esta terça-feira. O dirigente explicou o planejamento para 2023 e anunciou a Bel Braga e Maurício Barbieri como diretor técnico e treinador, respectivamente. Questionado sobre Paulinho, que era sonho de muitos torcedores para essa nova era, o comandante do futebol vascaíno foi claro ao dizer que o Vasco da 777 não tem condições financeiras de contratar o Cria, que já está no Atlético Mineiro. Eu fiz uma reunião com o empresário do Paulinho, e ele está muito fora do nosso orçamento. A declaração de Brax rendeu muitas críticas e piadas na internet. É que Josh Vander prometeu equiparar o Vasco ao Flamengo em termos de orçamento. Também torcedores afoitos, emocionados e iludidos cantaram, quando da venda aos americanos, a seguinte provocação, jorubu otário, a 777 tem dinheiro pra caralho. Agora, é encarar as críticas e piadas, das quais prometeram que o vascaíno estaria livre, com a modernização que a SAF traria para São Januário. Definitivamente, o torcedor tem mostrado desânimo com a maneira de trabalhar, adotada pela 777. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o Vasco vai conseguir ter um time bom com um orçamento que é dúvida para todos? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.